O Caio pergunta o seguinte, tudo bom Caio? Toda vez que sinto o cheiro do álcool 70, meu nariz queima, fica seco e fico com dor de cabeça. O que pode ser doutor? Nunca tive isso após essa pandemia e o uso excessivo do álcool 70 começou isso, ressalto tem sinusite. Caio, uma boa pergunta sua, até porque a gente na hora de comprar o álcool 70 para uso pessoal, a gente tem que identificar qual é o álcool que é para uso em humanos e diretamente na pele de pessoas e qual é o álcool que é uso para usar em um ambiente que você vive para limpeza, por exemplo. Porque você tem vários álcoois que são utilizados para limpeza do ambiente e esse álcool da limpeza do ambiente não deve ser utilizado no contato com a sua pele, entendeu? Porque ele não é totalmente purificado, adequadamente purificado para o contato com a pele e para a higienização da sua pele. Então, tem dois tipos de álcool 70, aquele que é usado para uso direto no corpo humano e aquele que é usado para limpeza do ambiente. O que é usado na limpeza do ambiente não pode, não deve ser utilizado para o contato com a sua pele, ok? Então, a primeira coisa que você tem que ver em relação ao álcool é isso, se ele é para limpeza do ambiente ou para uso pessoal. Se for para uso pessoal, se você checou e se realmente é um álcool apropriado para o seu uso, pode ser que você já tenha um quadro alérgico já há bastante tempo, uma mucosa irritada, quando entra em contato com essa substância volátil que é o álcool, irrita mais ainda e piora mais ainda o seu quadro clínico. Ou pode ser também que você seja sensível ao álcool, né? Existe essa possibilidade e isso é muito de paciente para paciente, de pessoa para pessoa. Não são todos os pacientes que são sensíveis aos álcoois, né? Então, pode ser que você, em específico, seja sensível ao álcool e, consequentemente, esse álcool a 70 esteja causando um processo irritativo, levando você a uma intolerância, que não é um processo alérgico ao álcool, né? Não tem como você ter um processo alérgico ao álcool em si. O que tem é você desenvolver um quadro irritativo ou um quadro de intolerância a essa substância, tá bom? Então, a dica está dada. A primeira coisa que você vai ver é se é para uso pessoal para limpeza de casa. E a segunda coisa, se realmente você já tem um passado de alergia com uma mucosa inflamada e que o álcool entrou em contato causando mais irritação, esse realmente é um processo irritativo de intolerância que você tem naturalmente, uma intolerância, uma mucosa muito sensível a essa substância, mas que não esteja ligada a nenhuma doença prévia, a nenhum problema prévio de doença pré-existente, tá bom? Um abraço, Caio. Obrigado pela sua pergunta. Obrigado por assistir. Obrigado.